Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos dar início a nossa aula de hoje com o nosso lembrete básico que, por favor, entre em contato, façam as suas atividades via Classroom, as atividades obrigatórias para computar as presenças de vocês. Na dúvida, entre em contato com o seu professor através do mural para que você possa esclarecer essas dúvidas e caso seja necessário, entre em contato com o seu professor e seja em contato com a sua escola para ver a possibilidade de retirar tais materiais de forma impressa. Assim você consegue fazer as atividades, computa a sua presença e você não tem nenhum prejuízo, ok? Na aula passada, Thanksgiving, nós falamos, analisamos o feriado do dia da Santa e Graças, que é muito conhecido, muito comum nos Estados Unidos e verificamos alguns dos seus costumes. Na aula de hoje, You like poem, don't you? Nós vamos falar, nós vamos verificar e fazer análise de poemas e alguns textos relacionados a esse mesmo tema, ok? Começamos a nossa aula com a fala sobre Langston Hewitts. Langston Hewitts, among the most versatile and prolific of modern American authors, achieved distinctions in poetry, fiction, and drama. The race is at the center of his work. The beauty, the dignity, and the heritage of blacks in America. But Hewitts was never racist. He always sought to speak all the Americans, especially on the large issues of social, economic, and political justice. Então, Langston Hewitts é um dos autores americanos ou estadunidenses modernos mais versáticos e prolíficos. E ele tem, dentro do seu trabalho, a distinção entre o poema, a ficção e o drama. A raça ou o gênero é o centro do trabalho dele. A beleza, a dignidade e a herança dos negros na América. Mas Hewitts nunca foi racista. Ele sempre usa as falas dele, ou a fala dele, principalmente com os americanos, mostrando os aspectos sociais, econômicos e justiça política. Certo? Temos uma foto do Langston Hewitts para auxiliar vocês, para nós termos uma ideia de quem é ele. According to the chart, answer the questions. Langston Hewitts, among the most versatile and prolific of modern American authors, achieve distinctions in poetry, fiction and drama. The race is at the center of his work, the beauty, dignity and heritage of black in America. Como nós já vimos esse fragmento anteriormente, which were literally generals made Hewitts famous? Quais são os gêneros literários que tornaram Hewitts famoso? E na letra B, what's the main idea of the text? Qual é a ideia principal dos textos dele? Qual é a ideia que ele traz no trabalho dele? Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. 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 E qual é a ideia principal dos textos dele? A raça é o centro do trabalho, a beleza, a dignidade e a herança dos negros na América. Então a raça é o centro do trabalho, beleza, dignidade e a herança dos negros na América. Complete a sentence. Take a look in this fragment, in this chart. I guess being colored doesn't make me not like the same thing other folks like who are the other races. So, will my page be colored that I write? Being me, it will not be the white, but it will be a part of you, instructor. You are white, yet a part of me as I am a party of you that's American. Sometimes, perhaps, you don't want to be a part of me. Esse aqui é um fragmento de um poema do Langstrom Hughes. E observem ele que nós vamos verificar a possibilidade de substituição de algumas situações. Observem. Temos a mesma ideia. O que eu quero que vocês façam agora é, de acordo com o nosso trabalho, organizem as palavras que estão em destaque para vocês. Vou dar um tempinho e a gente já volta. So, since we last are known as duas, podemos tocar uma fecha que você está com esteja com a minha casa. Na verdade, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver... Quando eu vou colocar umas duas partes. então vamos lá. Se inscreva no canal. 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 O poema em si, ele traz a ideia de como o autor passou pelo período de segregação racial dentro dos Estados Unidos, que a gente já viu em outras aulas sobre essa situação. E como ele vivenciou, por isso que ele usa a palavra colored, de cor, porque era uma palavra que era muito usada na época. Ok? Ok? Temos o nosso fragmento. I wonder if it's that simple. I'm 22, I'm going to the school there, then here to this college on the hill above Harlem. I am the only colored student. You think it's a student in my class. You think it's a student in my class. You think it's a student in my class? He's study, onde ele estudou? I'm going to go to the school of class. I'll give you a little bit more time for you to respond and we'll be back. Música 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 Se nós observarmos o nosso fragmento, pessoal, nós vamos ter aqui as informações para nossas respostas. How old is the student? He is 22. Então, na época ele escreve falando que tem 22 anos. Where was he born? Onde ele nasceu? He was born in Winston-Salem. E where was he study? Onde ele estudou? In Winston-Salem and Durham. E depois disso, quando ele foi para a universidade que ele estudou na universidade do Harlem, ok? Fill the gaps. Então, de acordo com o nosso fragmento, nós vamos preencher os nossos espaços em branco. The instructor said go home and write a page tonight and let that page come out of you. Then it will be true. I guess you learn from me. Although you are older and white and somewhat more free, this is my page for English to be. Então, o professor ou o instrutor disse, vão para casa e escrevam uma página hoje à noite, deixem essa página com vocês, então será verdade. Eu acho que aprendemos que você aprende sobre mim, embora você seja mais velho e branco e de alguma forma seremos, estamos livres. Esta é a minha página para o inglês B, ou que no caso seria a questão da disciplina. com base no nosso fragmento para responder as nossas questões. I guess you from me go home and write a and more free. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. e a gente já retorna. e a gente já retornau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Observando o nosso fragmento, pessoal, nós temos aqui I guess you learned from me Go home and write a page tonight And somewhat more free Todas as informações estão de acordo com o nosso fragmento Lembrando que o fragmento, às vezes, para fazer um sentido maior, seria interessante vocês encontrarem esse poema O título do poema é This is my page for English B Vai auxiliar vocês Leiam o poema na sua íntegra Que ele vai dar uma compreensão muito maior para vocês Ok? What time is it? It's a quiz time Observamos pela nossa imagem Que nós temos ali Que não é só a questão Do preconceito racial Mas sim nós temos que viver Toda a diferença E todos em conjunto Certo? Check the correct alternative Langston Hughes is famous as Langston Hughes ficou famoso por An American philosopher An American black politician Or an American author Então ele ficou conhecido por Ser um filósofo americano B Por ser um político negro americano Ou por ser um autor americano E no poema Team for English B The student doesn't like things that white people do Na letra A O aluno não gostava das coisas que as pessoas de pele clara faziam The student believes he's free like the instructor O estudante acreditava que podia ser livre como o professor E C The student writes a page about himself for the assignment O aluno escreveu uma página sobre ele próprio Como tarefa que foi pedido pelo professor Vou dar um tempinho para vocês responderem A gente já retorna E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.